O Museu do Traje de Viana do Castelo tem agora uma nova sala para visitas. A Sala do Ouro foi alvo de uma remodelação onde se pode conhecer o espólio em ouro vianês, assim como orar e trajar uma mulher virtual através de uma mesa interativa. Estou certo que vai ser o novo motivo de atração do Museu do Traje. Este Museu do Traje é muito visitado. Esta renovação que fizemos também por homenagem no centenário do Sr. Amadeu Costa ganhou um novo impulso, mas também estou convencido que agora com a Sala do Ouro vai, digamos, acrescentar mais esse valor e vamos ter também um catálogo disponível, neste momento só ainda em versão inglesa, vamos ter depois a versão portuguesa mais à frente, em que também as pessoas poderão levar, digamos, um pequeno resumo, em que podem ter também o ensejo de depois, saindo do Museu do Traje, ir a uma das revisarias da cidade de Viana do Castelo e adquirir uma peça de ouro para depois a pôr a condizer, quem sabe, comprar um traje à vianesa e no próximo ano, provavelmente, poderem vir desfilar nas nossas festas da Romaria da Soura da Agonia. Para a Comissária da Exposição, este foi um trabalho de reorganização, mas também uma homenagem ao maior doador das peças de ouro e visaria tradicional, Manuel Rodrigues Freitas. Tive que fazer um estudo do que havia, dividir de uma forma coerente e ao mesmo tempo harmoniosa, para que as pessoas gostassem do que vissem, mas fizesse sentido aquilo que estávamos a mostrar. Resolvemos também fazer, nesta antecâmara do museu, mostrar alguns instrumentos de ouro e visaria para que as pessoas, antigos, instrumentos antigos, para que se tivesse uma ideia do que é que, do como é que se trabalhava, embora não houvesse exatamente uma pessoa a trabalhar, mas como é que se trabalhava o ouro. Depois, na mesa interativa, temos alguns vídeos de algumas operações a serem feitas e achamos que mostrar um bocadinho das festas que seria também uma forma de exemplificar qual é a utilização atual que se faz da orivesaria popular. A disposição da sala foi pensada para evocar os orives e, quando entrarmos, nos dá a sensação de estar a abrir uma caixinha onde se guarda o ouro. Ao eleger uma peça preferida, as escolhas variam. A minha peça favorita são os brincos e depois são umas arrecadas mais pequenas, muito raras, que há em muito pouco lado, que deixaram de se usar muito cedo. No início do século XX já quase ninguém tinha e nós temos umas que são do museu, não faziam parte da coleção e são as minhas duas peças preferidas. Particularmente gosto delas todas. Naturalmente o coração de Vianna é sempre aquele que tem, enfim, para mim tem um significado muito especial. Uma linguagem museográfica mais organizada, meios audiovisuais e a essência de Vianna em orar e trajar estão agora disponíveis aos visitantes.